Quem é melhor que o Renato Augusto? Mbappé, Haaland, Modric. Em plena condição. Ele é melhor que o De Bruyne, já cansei de falar isso aí. Não, não, o De Bruyne é melhor do que ele. De Bruyne, como o Silvio está perdendo, o primeiro cara que o Adiola tira no jogo é o De Bruyne. Gundogan. Gundogan? É, autou do gol do título aí, do nosso, gente. Tá bom, tá bom, chegou em sete. Vai, vai, continua, continua. Frank De Jong. Ah, você tá louco, não. Mãe, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Qual o problema? Pelo amor de Deus. Declan Rice. Quem? Marcos Rashford. O Arrascaeta é melhor que ele. Quem? O Arrascaeta é melhor que o Renato Augusto? É. Mas nunca. Mas nunca. Aí, aí, aí. O Gabigol é melhor do que o Renato Augusto. Nossa, mas pelo amor de Deus. Não é Renato Augusto, desculpa, é Re-Nato Augusto. O Gabigol é melhor que ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho